Tá precisando de um PC foda? É na Blue Sky Informatic, irmão! Os melhores pratos e o melhor atendimento! Link na descrição! No começo foi difícil, só tinha um notebook, foco, força e fé e muita... Salve rapazes! Deixem a Gameplays aqui, iniciando mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Lembrando, vou trazer mais Gameplays galera se a gente bater a meta de like pedida no início do vídeo! Então a meta de like desse vídeo aqui, de todas as Gameplays, desse vídeo não, de todas as Gameplays vai ser de 10 mil likes! Se bater os 10 mil likes, eu vou estar postando mais Gameplays durante o dia! Se não bater os 10 mil likes, eu não vou estar postando mais Gameplay, tá? Vai estar... Mano, só vou postar Gameplay se a galera estiver apoiando! Só vou postar mais logs se a galera estiver apoiando! Lembrando, patrocinador oficial aqui do canal, NetPontal, tá galera? Pra você que quer jogar online aí, mano? Mano, quer jogar online, quer jogar da hora? Mano, NetPontal é a melhor internet aqui da cidade de Pontal, SP pra você que é de Pontal! Então mano, corre e assina logo NetPontal que é a melhor net que tem, beleza? Bora aqui pros vídeos de hoje que é um vídeo do Massaveiro, acho que é um Massaveiro, Montana, sei lá! Só sei que é um carro muito irado, que eu vou mostrar pra vocês aqui, pera aí! Deixa eu pegar... Esse cara aqui não, DG! Esse controle meu aqui, jogaram ele pro chão, porque eu tô percebendo que ele tá diferente! Ele não tá do jeito que eu sempre deixo, ó! Ele sofreu algum acidente, mas de boa, né? Não tô sabendo desse acidente, não fui eu que fiz ele causar esse acidente, isso aqui tá bugadão meu controle! Mas bora aqui pegar! É a Montana, tá galera? Montana! Ué! Parou de tocar música por quê? Vai, toma! Toma banho, sua cebosa! Vai, cadê o fluxo? O que será que tá acontecendo aqui na Grove Street? Eita! Mano, e essa montanha aqui não tá baixa, né? Vou ter que passar por aqui, galera! Se eu passar por ali, ó... Vamos colocar ali um dia bem bonito aqui, esse dia tá legal, né? Ó! Vamos passar por aqui, vamos manobrar aqui, porque se não for passar por cima dessa arjeira que vai pegar... Nossa, tá pegando tudo, ó! Ó! Pegando tudo, rapaz! Ó! 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 Nossa senhora! Passa aqui na lombada como? Como que a gente passa aqui? Não tem jeito, né? Vamos digitar aqui, MDPM, vamos ligar o som dessa montanha aqui, vamos abrir o porta-malas, pra ver o que tem aqui nesse porta-malas. Tomara que esse porta-malas abriu normal, né? Abra normal, por favor! Aí, ó! Tem dois o quê? Que fonte que é esse, mano? Tormento? Tornado? Que fonte que é esse? Tem dois tornados aqui, mano, de 2.200! Trapeula, mano! Quatro corneta trio, daquele jeito, pesado! Imagens aéreas do rolê, vai! Toma! Toma! Ah! Cê é louco, Cachoro! Lembrando, galera, 10 mil likes nesse vídeo aqui pra gente trazer o próximo vídeo. Se você quer algum carro, deixa aqui nos comentários. Quero que você grava um... Uma Corvette, um carro importado. Cês gostou do meu cabelo? Ô, Jota Chave, tá não? Cê é louco, Cachoro! Mano, eu quero trazer pelo menos aí umas três gameplays por dia, tá? Não vai ser só GTA San Andreas, sim, GTA V. Se você curte GTA V, se você curte T-Simmers, PES. Eu vou trazer vídeo de jogador de futebol pra você que não assistiu, galera. Dá uma olhada nos meus vídeos. Eita, travou o jogo. Beleza, hein? Que legal. Bosta. Não. Legal, perfeito. Voltei, galera. Mano, GTA San Andreas é isso mesmo, galera. Dá erro toda hora, cê instala um mod, o bagulho não dá confrita, aí fica tudo zoado. Mas isso abre. Opa, voltamos aqui. Mano, pra começar, mano. Quando eu comecei a gravar esse vídeo, cês viram que parou de trocar música aqui, né? Vai tomar banho, sua cebosa. Por quê? Porque já tava com algum erro já. E eu continuei jogando, então, mano, não era pra gente ter continuado jogando. Mano, é pra gente ter reiniciado o jogo, mas... Suabes, mano. GTA San Andreas é modificada, cheia de macete mesmo. Bora pegar a nossa Montana aqui e bora lá pro poço, pro poço, sei lá. Bora dar um... Ih, já parou de tocar? Ah, não. Tô tocando aí, ó. Vai, toma. Nossa, que um ninxado, mano. Que um ninxado, mano. Que um ninxado, mas não é que um ninxado que dá pra fazer vídeo hoje, não, mano. Tchau, zoado o meu controle, hein, mano. Tem uma horagem, mano. O vídeo inteiro reclamando esse controle aqui, porque tá zoado. Depois eu tenho que mexer nele pra vir, ó. Mas é isso aí, galera. Bora dar um rolê de Montana. Deixa eu colocar uma câmera bonita, né? Eu sei que não é que eu apertar T aqui, ó. Vai subir todo mundo, ó. Quer ver, ó. Cadê o pessoal? Já era, tipo. A polícia já chegou aqui dando pancada em todo mundo. Já tirou todo mundo aqui. Mas zoeira. Vai voltar agora. Quer ver, ó. Nossa, amarela. Ixi, mano. Cadê todo mundo? Nossa, tio. Ó, já vamos instalar o som aqui, ó. Mano, esse som da Grove Street é o mais alto que tem. Não tem jeito, mano. Vamos tentar tampar o som da Grove Street. Vamos ver. O Sérgio já conseguiu tampar o som da Grove Street. Aumentar no talo aqui. Não tampa, mano, ó. Não tampa, mano, ó. Tampou agora, hein, galera. Tampou, hein. Já era, hein. Nossa, pico. Montana com chão top pra caramba aqui. Vamos lá montar mais alto-falantes nela. Depois, quase finalizando esse vídeo aqui. A gente vai montar mais alto-falantes nela pra gente dar um rolê, beleza? Então, mano, bora lá na Grove Street, mano. Na Grove Street a gente já tá, mano. Bora lá no poço. Faz tempo que eu não grave gameplay. Então vai me desculpando aí pelos erros aí, ó. Porque, mano, eu já tô... É... Desacostumado a gravar esses vídeos de gameplay. Mas bora lá. Imagens aéreas do rolê aqui, pio. Toma. Toma, o grave. Ó o gravão. Nossa, mano. Bugou feio a Montana, hein. Nossa, ficou feio, mano. Ficou cheio de mancha. Ficou cheio de mancha, mano. Hoje, na casa do Sozé, vai rolar... Eita, preula. Quase que eu bati nos cortinhos do cara, mano. Mano, eu não tô curtindo esse tempo, mano. Vou deixar um tempo bonito aqui. Aí, tá mais bonitinho, ó. Mais clarinho, pá, e tal. Nossa, mano. Por que a Montana ficou com as manchas? Deixa eu ver se vai ficar com manchas de novo. Nossa Senhora. Saca só o Sozinha que tá na Montana, rapaz. Cê é louco, cachorro. Cê é louco, cachorro. No rolê, as meninas vai tudo, ó. Bija a Guaraná no rolê de Montana aqui no Gita San Andreas, mano. Saca só. Toma. Toma. Travar de novo o jogo? Mentira. Mano, travou de novo essa bosta, mano. Por que, meu Deus? Tem que ser comigo. Travar logo comigo na hora que eu for gravar o jogo. Ó, o Zéu chegou aí, eu acho, mano. Nossa, o jogo travou de novo, amor. Tem que pegar um café lá pra ver se eu fico animado ainda. Vamos, galera. Voltamos aqui com o GTA. Agora voltamos com a Montana de menina. Sim, voltamos com a Montana de menina. E eu vou tentar gravar pela última vez. Se o jogo travar, mano. Vou dar um soco nessa tela aqui. Vocês vão ver. Eu deixei quebrando a tela. E a gente vai parar no 30 News, beleza? Mas é isso aí. Eu tenho certeza. Eu tenho fé que não vai travar mais. Se travar, eu vou chorar. O que eu vou fazer, galera? Eu já até sei que mod tá travando esse jogo. É o mod que funciona. Mas, às vezes, ele dá conflito, tá? Então, mano. Eu creio que é o mod do posto. E o que eu vou fazer, mano? Eu vou tentar driblar esse bug. O que eu vou fazer? Pera aí. Deixa eu estudar aqui. Pra onde que eu vou passar? Ah, aqui, meu. Ô, tio, ô, tio, ô. Você é prega, hein, mano? Levou sorte pra não te dar um tiro nesse coco seu. Deixa eu ligar o som aqui da montanha de menina. Porque a gente tem que achar viar, né, menina? Não é? Não, não é? Vira aí, vira, vira. O bagulho trava, mano. Quando você liga o mod, o bagulho nem vira pros lados. Nem vira pros lados. É, lógico, né? Vai virar pra cima. Você é gozador mesmo, hein? Aí, ó. Esse som aqui eu quero dedicar pro meu batalhão. Nossa, nada a ver, mano. Não curto essa música, não. É, louco, tio. Nossa, essa música é da hora, hein? De rolê na sua. Aqui é... A menina já passa no... Já corta a volta do... Já corta a volta do alambada. Já tinha pra cima. Ainda tá de falca aqui, ó. Cortando a volta do alambada. É, louca, tio. Mas tamo aí no rolê. Montanha de menina. Mano, vamos tentar driblar o... O bug do mod ali. Vamos tentar... O que que a gente vai fazer, mano? Eu vou... Deixa... Ah, a polícia vem atrás. Não pode andar na noite que o som é ligado, galera. Se não, a polícia embaça. Nossa, tio. Mano, vocês não viram a menina que tá dentro desse carro também, né? A menina é mó gata aí, gente. Vocês vão ficar tudo de pipi duro. Mas vamos lá, mano. Vamos lá. O que que eu vou fazer, galera? A polícia tá vindo até de nós aí. Nossa, saca só, DG. Saca só, DG, não. Saca só inscritos, né? Ó, só não combinou essa bota aqui. Parece uma velhinha, mas tá bom, né? Parece uma velhinha, mas tá bom. E aí? O que vocês querem? Que fita? Qual que é a fita? Vixe, duas viaturas pra pegar uma mulher, mano. Nossa, aqui não é... É hard... Eita, preula. Tô dando tiro aí. Corre, mulher, corre. Tá preula. Ô, vai se pedir meu carro, mano. Não, meu carro... Eita, fula meu pneu. Ah, vai ter treta, hein? Vai ter treta, hein? Mano, vamos tentar driblar aqui o jogo. Não, não trava não, jogo. Trava não. Ó. Vamos tentar ver aqui, ó. O baile ali já, ó. Tem um baile ali num poço ali em Piranga. Tamo chegando aí com o pneu todo estourado, mas tamo chegando, chaveando, né, tio? Tá baixo ainda, ó. Nossa, cão que nós chega aqui no rolê. Vixe, o fuscão da hora ali, mano. Tem um sportline. Galera, deixa eu reformar aqui a Montana, porque só tá o poragaita, né, mano? É louco. Vamos dar uma reformada aqui na Montana. Vamos colocar aqui nosso rosinha, né? Ixi, nem ficou rosa mais, mais suave. Mas vamos aqui alastecer o bagulho e tá quase acabando com... Tá furado o pneu ainda? Não, é porque tá pegando demais. Não é porque tá furado o pneu, não, galera. É porque tá pegando mesmo, tá? Vamos estralar o som aqui, ó. Ó. Abriu o porta-mala. Jeff. The Front. Nossa, a música da direita dos autorais, mano. Cê é louco. Já foi a época de ouvir Jeff, já. Agora tá tudo errado, mano. Tem nem como mais divulgar o som dos caras. Fechou cinco segundos, já dá strike, já strike não. Já dá copyright, já. Cê é louco, mano. Toma. Vamos ouvir, hein, 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 mais aí, ó. Toma o que cês querem pra cabeça aí, tio. Montana de menina, chaveando no rolê. Ai, tio, desliga esse... Deixa de dia, se colocar de noite, as pessoas já encostam, hein. Vamos ver a Montana, galera, aqui, como é que tá, ó. Como eu falei pra vocês no início do vídeo que eu ia montar um som nela. Vamos lá montar mais um alto-falante aqui depois. Ó. Tá top, hein. Top, hein. Aí, tá prelo. Baixou demais. Enter. Vamos apertar a Enter aqui, ó. Muito louca, galera. Tá muito louca a Montana. Lembrando, o download, não, quer dizer, o site que não te gostou de fazer o download dos mods, vai estar aí na descrição. E vai desculpando porque o DG tá gaguejando demais, né, mano. Só por Deus, mano. Só gaguejar da monstra, né. Já foi a época do DG fazer gameplay. O DG tá tentando voltar agora. Então vamos bater a meta de like que eu pedi pra vocês aí no início do vídeo, tá. Mano, e esse vídeo deu muito trabalho de gravar. Vocês viram aí que o jogo tá travando um monte de vezes. E, ó, tá ouço mesmo, mano. Então vamos lá montar um somzinho aqui. Montar um som a mais aqui na Montana. Tocando essa música do em, em, em. Só por Deus, hein. Tô música chata, véi. Nossa, cê é brabo, hein. Toma, tio. De ladinho na lombada. Daquele jeito. Desce com o dedo na boca. Olha as patricinha dando mole. Nossa, vamos tirar uma racha, Ferrari. Só vem. Costa do lado aí pra cê ver. Leva um pau de Montana de menina, tio. Toma, cavarinho de pau. Tá manjando não, hein. Tá manjando um cavarinho de pau não, hein. Só passando mais pra isso que cê, ó. Vai, fala pra cê, véi. Rebaixar carro tem limite. Andar num carro liso, mano. Quer dizer, na rua lisa. E o carro andar pegando já. Ô, mas existe isso, galera. Isso aqui não é só no jogo, não. Tem gente que rebaixa o carro assim, cara. Deixa eu descontar se você já viu o carro raspando, assim. É, todo mundo já viu, né. Se você procurar na internet, você acha. Eu acho um exagero isso aí, mano. Não acho da hora, não. Eu não faria isso com meu carro. Nunca na vida. Deixar o bagulho raspando no chão. Nem pra ganhar um torneio eu não fazia isso, mano. Isso é louco. Dá mó dó. Não, vamo pegar essa caixa aqui, ó. Eu cheguei no baile de onde ela me viu. Se abriu, se abriu. Olhei pra ela, mandei, 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 ela sorriu. Se aproximou, pediu meu telefone. Galera, vamo tentar, mano. Bater a meta de likes aí, galera. Se a gente conseguir bater as metas de likes sempre, eu vou ver se eu consigo trazer, se eu consigo montar outro GTA. Faz muito tempo que eu não faço isso, mas eu vou ver se eu consigo montar um GTA novo pra vocês. Um GTA imédio pra vocês jogar, né. Um GTA diferenciado aí, ó. Mas é normal, galera. Esses bugs, esses bagulhos de travar, é normal, tá, mano. Não acontece mesmo. Não vai ter como vocês conseguirem evitar esse bagulho. Como não conseguiu, tá. Não! Não, 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 não. Fiz uma cagada agora. Davos da Marota, os baratos da Marota, o que vai virando? Vai, vai. Essa música é da hora, mano. Mano, eu quero ir depois de mim aqui, mano. Que tratou aqui. A grossura da caixa, mano. Sei lá. Ah, mano, esse bagulho da caixa Agora vai Toma o grave, galera, segura Nossa, cachorro Ficou top, hein, galera Ficou top a caixa aqui, vamos cair fora desse bagulho Só vamos aqui Nossa, agora ficou monstro em um som, hein Toma, tio Um mini paredão na nossa montanha de menina aqui Toma o que cês querem aqui pra cabeça, só toma Vixe, imagens aéreas do pião aqui, mano Vai, tô pensando que a gente é assim Que eu tô apertando o B Nossa senhora Nossa, mano, que bagulho Ficou top demais, na frente da rota ainda Toma 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 o que cê quer, toma aí o que cê quer, rota Um pouquinho de som pro cês E nem pegar nada Galera, então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o seu like Se você quer mais vídeos assim, deixa aí nos comentários Vamos tentar bater a meta de like Se você quer algum carro aí, um Celta, um Golf Sei lá, que carro que você quer Deixa aí nos comentários Não esquece de deixar também o seu like, beleza? Tamo junto, falou E até o próximo vídeo E é Toys Itay, mano Tá pesado, hein? Vamos colar no fluxo lá agora Pra ver se vai tampar pelo menos uns dois são lá, né? Porque Ih, olha quem chegou Olha aqui, parceirão Nossa, bateu o bagulho ainda O terror voltou, mano Voltou um pro fluxo aqui Dá licença que não é, chegou, hein? Toma Toma como que a gente tá aqui, tio Chega Acaba nem de pau já, mulher Vai, mulher É diminuindo o bagulho aqui Vai, tio Mata esse neguinho logo Vai, passa com a cena dele Vai, neguinho Vai, neguinho Aí, ó Neguinho não morre, não Cê é louco Toma, tio Já chegamos estacionando aqui O bagulho tá vendo tudo E até o próximo vídeo Tamo junto E é Toys Itay Deixa o like e o comentário E é nóis Tchau